A primeira música, não percebe como é ninguém com um cover de Miscuits. Vocês estão maravilhosos. A primeira música, não percebe como é ninguém com um cover de Miscuits. A primeira música, não percebe como é ninguém com um cover de Miscuits. A primeira música, não percebe como é ninguém com um cover de Miscuits. A primeira música, é um cover de uma banda brasileira, bem velha, possivelmente começou antes de alguns de vocês terem nascido. A primeira música, não percebe como é ninguém com um cover de Miscuits. A primeira música, não percebe como é ninguém com um cover de Miscuits. A primeira música, não percebe como é ninguém com um cover de Miscuits. A primeira música, não percebe como é ninguém com um cover de Miscuits. A primeira música, não percebe como é ninguém com um cover de Miscuits. Uma banda chamada The Animals. A banda chamada The Animals. A banda chamada The Animals. A primeira música, não percebe como é ninguém com um cover de Miscuits. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.